Olá pessoal, tudo bem? Hoje me enviaram um vídeo de um debate que teve entre o pastor César Cavalcante com o irmão, testemunho de Jeová, o irmão Francisco, e ali nesse corte, nesse link que me mandaram, o que estava sendo analisado ali era Apocalipse 1.8. O irmão Francisco brilhantemente colocou que o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, se aplica a Jeová e já foi cortado pelo pastor César Cavalcante que diz que não, que ali se aplica a Jesus, o Todo-Poderoso ali é Jesus. E aí faz uma série de colocações e narrativas que eu quero analisar aqui agora com vocês. Então vamos lá. O pastor César disse que Jeová, colocado ali pela tradução do Novo Mundo, é uma interpolação. E aí ele fala algo, algo que realmente soou muito estranho. Disse que no chamado Novo Testamento, em nenhuma vez aparece o nome de Jeová, porque nos originais de Mateus, Apocalipse, não tem o nome de Jeová. Então eu queria dizer uma coisa. Quem é que tem os originais? Os originais? Bem, nós sabemos que os textos mais antigos, né? Por exemplo, o Vaticano, 1209, o Sinaítico e outros aí, são a partir do quarto século. Então ninguém tem os originais, originais ali escritos, autógrafos, escritos pelos apóstolos, ninguém tem. A septuaginta mais antiga, que é do primeiro século antes da era cristã, ela tem o tetagrama sim, viu pastor César? Isso está documentado. É melhor se for dar uma pesquisada melhor. Então isso indica que quando essa septuaginta caiu na mão lá dos cristãos, eles usavam sim o nome de Deus. O tetagrama que nós conhecemos hoje como Jeová, no hebraico, ou Jeová para nós no português. E por que podemos ter certeza que os cristãos usavam sim o nome de Deus no chamado Novo Testamento? Bom, primeiramente que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questão de superstição. Esse é o detalhe. O nome de Deus aparece quase sete mil vezes nas escrituras hebraicas. Bem, então se ele aparece quase sete mil vezes, isso indica que os servos de Jeová, os servos de Deus, os profetas, os escritores da Bíblia, eles não eram supersticiosos e eles colocavam o nome de Deus. Tanto que se você pegar todos os nomes bíblicos, incluindo Jesus, não dá a metade da quantidade de vezes que aparece o nome de Deus na Bíblia. Agora você que é inteligente, que usa sua mente para a faculdade de raciocínio, pense bem, se até cem anos antes, cem anos antes da nossa era cristã, o nome de Deus era usado largamente, será que virou a página e todo mundo esqueceu o nome de Deus? Algo que deixou de ser colocado ou de ser pronunciado por uma questão de superstição. Será que Jesus era supersticioso? Os apóstolos eram supersticiosos? Os cristãos eram supersticiosos? Claro que não. Então, quando Jesus disse que ele fez o nome do pai dele conhecido, conforme fala lá em João, acho que 17, 6 e 17, 26, ele tornou o nome do pai dele conhecido, é óbvio que Jesus falava o nome de Deus todas as vezes que era necessário. Inclusive na oração do pai nosso, onde ele pede que o nome do pai dele seja santificado, mas como é que vai santificar um nome que ninguém sabe? Isso é um absurdo, pastor, um absurdo total. Então, com certeza, os primitivos cristãos usavam sim o nome de Deus, Jeová. Detalhe, e um detalhe interessante, só relembrando mais uma vez, que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questões de superstição. Essas traduções que existem agora, que já vem depois do quarto século, elas já estavam contaminadas, já estavam contaminadas, por assim dizer. Então, com certeza, né, podemos afirmar que o, os escritos, os escritos originais tinham o nome de Deus. Claro que tinham, é o nome que mais tem na Bíblia, como é que vai tirar o nome que mais tem na Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, o pastor César fala com muita propriedade, né, Apocalipse 1, 8, se aplica a Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Pastor, existe uma regra bíblica para saber o que o escritor tem em mente quando ele escreveu algo. Primeiro, é todo o contexto bíblico. O que todo o contexto bíblico fala? Todo o contexto bíblico mostra que só Jeová é chamado de Deus Todo-Poderoso. Jesus, lá em Isaías 9, 6, ele é chamado de Deus, diz que ele seria chamado de Deus Poderoso. Se Jesus é o Todo-Poderoso, então, ele foi rebaixado, né? Porque lá em Isaías 9, 6, fala que ele seria chamado de Deus Poderoso. É o Gibor. Parece que o senhor é professor de Braigo, né? É o Gibor, não é o Shaddai. Então, já começa por aí também. Bem, então, eu vou fazer aqui uma dissertação do capítulo 1 de Apocalipse, analisando todo o contexto, porque o contexto é o grande, é o grande inimigo das doutrinas pagãs, das doutrinas falsas. Então, vou analisar Apocalipse do capítulo, capítulo 1 dos versículos de 1 a 8 e vamos ver se ali no versículo 8 é o pai, Jeová, ou é o filho, Jesus. E vou usar também aqui algumas obras da cristandade, é, pra provar que o que eu estou usando aqui tem a ver com aquilo que a cristandade mesmo admite. Então, vou começar aqui, por exemplo, usando o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. Bem, o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, aqui na página 163, depois passa pra 164 também, diz assim, olha, em Apocalipse 1, 8, Deus, Deus é o sujeito da frase. Vai vendo aí, pastor. E continua, eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Então, tá aqui, olha, estamos analisando aqui o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 1. Então, aqui está dizendo que Deus é o sujeito da frase. Então, não tem nada a ver com Jesus aqui, o versículo 8, viu, pastor? Vai, vai, vai aprendendo, vai aprendendo. Então, vamos passar agora aqui uma outra obra. O dicionário da Bíblia de Almeida fala aqui na página 19 que Apocalipse 1, 8 se aplica ao Pai. Apocalipse 1, 8, segundo o dicionário da Bíblia Almeida, se aplica ao Pai. Então, tá aí. Vai aprendendo, pastor. Vai aprendendo. Vai aprendendo a pesquisar, né? Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, viu, pastor César? Não estou aqui ofendendo a sua pessoa, não. O que estou aqui é mostrando que os seus argumentos foram muito, muito infelizes. E a maneira que o senhor também se comportou no debate também deixou a desejar, viu? Francisco foi conversar com o senhor, o senhor sabe bem, e ali o outro pastor também entrou na jogada e o Francisco foi cortado todas as vezes praticamente que ele estava raciocinando um versículo. O senhor entrava e falando meio alto e, né, dava a impressão que o senhor estava nervoso ali. Acho que o senhor sentiu o peso, né? Sentiu o peso que se deixasse o Francisco falar, ia ser complicado para o senhor, né? Então, o outro pastor ajudou o senhor também. Então, o Francisco, por ser um homem muito humilde, né? Um homem, assim, muito educado, muito gentil, ele ficava quieto. Mas o senhor sabe que o senhor atropelou ali no... não em argumentos, não, né? Não em argumentos, porque os argumentos foram muito fracos, viu? Muito fracos, mas vamos continuar. A gramática de Taylor, W. C. Taylor, introdução do novo... introdução ao estudo do Novo Testamento Grego, da editora Juep, deve ser da Igreja Batista, né? É aqui na página 209, falando de Apocalipse 1-4. Depois vocês vão entender, aqueles que vão ver o vídeo, né? Vê o vídeo e o áudio, vão entender o que eu quero dizer por Apocalipse 1-4. Diz que Apocalipse 1-4, diz assim, olha, Assim, o nome nativo no Apocalipse, com o nome indeclinável, equivalente a Jeová, né? Capítulo 1, versículo 4 do Apocalipse, onde coloca aqui Apó-ro-ro-rom-cai-ro-rem-cai-o-er-cóminos. Eu não sou nenhum catedrato em grego, né? Que significa, daquele que é, que era e que vem, se aplica a Jeová. Lembrando que Apocalipse 1-4 é repetido lá em Apocalipse 1-8, viu? É a mesma fraseologia. Vai ouvindo, pastor. Então, Apocalipse 1-4 se aplica a Jeová. Vamos lá. Eu tenho também aqui uma chave linguística muito respeitada, traduzida por Gordon Tchou e Júlio Paulo Tezabateiro. é alemã. Ela fala algo interessante também sobre Apocalipse 1-4. Entre outras coisas que essa obra linguística aqui fala, é que o capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, entre outras coisas, fala que é uma paráfrase para o tetragrama IHWH, aquele que é. Eu estou resumindo aqui para que o áudio não fique muito longo, porque agora eu quero entrar no que a Bíblia mostra, analisando o contexto, que o contexto destrói as doutrinas pagãs, destrói totalmente. Então, vamos agora para o contexto de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Eu uso aqui a tradução João Feira de Almeida, aquela que é baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Então, João Feira de Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, para um pouquinho aqui. Se Jesus é o Todo-Poderoso, como o senhor quer dizer, aqui diz que ele recebeu a revelação de outra pessoa, de outro Deus. porque diz que Jesus recebeu a revelação de Deus. Bem, então, Jesus tem um Deus que está acima dele, porque ele precisou receber a revelação desse Deus. Como é que fica? Como é que fica? Jesus recebendo a revelação de outro Deus. Então, é óbvio que esse outro Deus é maior do que ele, porque deu a revelação a Jesus. Isso está em harmonia com João 14, 28. O pai é maior do que eu. E não venha com união hipostática, só aquilo que isso é tudo blá, 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 viu, pastor? Isso aí não pega, não. Para cima de Jeová, não pega. Pode pegar para o pessoalzinho aí que, né, bate palminha aí com cada coisa absurda, né? Porque esse negócio de união hipostática vem de calcelônia, ano 451, feita pelos bispos católicos. Então, pode parar. Jesus falou em João 14, 28, o pai é maior do que ele. Então, o pai é maior do que ele mesmo. O pai é o Deus de Jesus. Apocalipse 3, 12, e Jesus chama o pai dele quatro vezes de meu Deus. Então, está aí. Vamos lá. Aí, o versículo 2, vou resumir aqui, né? Diz que o versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. O 3 fala assim, bem-aventurado aquele que elei, bem-aventurado os que ouvem, né? Mas o que eu quero destacar mesmo é o 4. Olha o 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graças a vós e paz da parte, note, e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui fala de alguém que é chamado daquele que é, que era e que há de vir. Note aí o versículo 4. Certa vez, um clérigo, né? Um medalhão adventista aqui na cidade falou, não, mas aí se aplica a Jesus. Não, olha a conjunção aditiva aqui no 5, que o Francisco começou a explicar aí, o senhor já cortou. Não deixou ele dar continuidade. Olha o 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos. Vamos parar aqui. Chama de príncipe também. Então, notem. O 5 passa a falar de Jesus. Então, o 4 é Jeová mesmo, como está aqui no dicionário de Taylor, na introdução ao Novo Testamento da gramática de Taylor, da Igreja Batista, como está ali na chave linguística e assim por diante. Então, o 4 é Jeová. Não tem o que o senhor querer mexer, porque é Jeová o 4. Vamos partir para o 6. O 6 continua. Que ele nos fez reino, sacerdotes, para Deus, seu pai. Então, Jeová, além de Deus, é pai de Jesus. Isso aí não tem dúvida. E aí vai para o 7. Olha o 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Note agora. Amém. Amém. Terminou. Terminou a narração aqui. Quando falamos amém numa oração, é porque a oração terminou. Isso é uma coisa clara, óbvio. Aqui terminou, viu? Não tem nada de querer ligar com o 8 agora. Aqui terminou. O 8 passa a falar na primeira pessoa. Vejam agora o 8. Então, o 8 passa a falar na primeira pessoa. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o senhor Deus. Algumas traduções, o mito é que é a palavra Deus, mas está no grego. Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aqui sim aparece o Todo-Poderoso. Isso aqui praticamente é uma repetição. Esse versículo 8 é uma repetição do versículo 4. Não tem o que discutir. O 8 se aplica a Deus, a Jeová. Aqui não se aplica a Jesus, não, viu? O Todo-Poderoso é Jeová. Todas as menções que aparecem na Bíblia de Todo-Poderoso se aplicam ao Pai, a Deus, a Jeová. E aí o pastor colocou, não, não pode ser Jeová porque isso é uma interpolação, não sei o que tem. Bom, eu tenho aqui em mãos o Novo Testamento da tradução João Ferreira Almeida, só que é um Novo Testamento em hebraico e português. Esse Novo Testamento aqui, segundo o que diz aqui no prefácio, o contracapa, diz que foi feito para a sociedade e para a distribuição das Sagradas Escrituras aos judeus. E é interessante que você vai lá na parte hebraica, no versículo 8 do Apocalipse, 1, e lá está o tetragrama com sinais vocálicos. Então, quem lê em hebraico vai ler lá e errovar. Olha só que interessante. E errovar, porque é isso que tem que estar lá mesmo. E como eu falei, os cristãos não eram supersticiosos. Eles pronunciavam o nome de Deus, sim. Sim. E quem usa a lógica, a faculdade de raciocínio, sabe que os primitivos cristãos colocaram nas suas traduções, nos seus escritos, o nome de Deus. Todas as vezes que aparecia o nome de Deus, especialmente nas citações lá do chamado Velho Testamento, eles colocavam. Eles não tinham medo. Pelo amor de Deus, né, o pastor? Os cristãos não são supersticiosos. Mas vamos lá. A tradução, o nome divino, da Rei Jaime, ela coloca todas as ocorrências que aparece a citação do tetragrama lá de Jeová, lá no chamado Velho Testamento, ela coloca no Novo Testamento. Inclusive, pastor, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, coloca aqui o nome Jehova. E agora? Como é que fica? Então, olha, a trindade é uma cortina de fumaça. E o senhor sabe disso. O senhor é o homem estudado. O senhor é o homem estudado. O senhor sabe disso. A trindade é uma doutrina pagã. Todo mundo sabe disso. É uma doutrina assassina, porque mandava matar, né, os clérigos mandavam matar aqueles que se opunham à trindade. Olha que doutrina cristã, né, entre aspas, né? Olha que doutrina. Mandava matar, queimava viva as pessoas que se opusessem a ela. O que pedisse uma prova bíblica, né? Olha o caso de Miguel Cervete. Olha o caso de Miguel Cervete. E isso era entre católicos e protestantes, viu? Os protestantes também tinham sua inquisição. Então, não fiquem só falando de católicos, que os protestantes também queimavam vivo, como foi o caso de Miguel Cervete, que João Calvino entregou de bandeja para a igreja católica queimar. Bem, então, a trindade, ela é diabólica também, porque ela esconde quem é o verdadeiro Deus. Ela forma uma confusão. São três pessoas, Deus é um só. O Instituto Alfa, o Instituto de Teologia ligado às Assembléias de Deus, coloca ali, né? Três deuses, o mistério da Santíssima Trindade. Três deuses. Então, olha, eu vou parar por aqui, porque já ficou meio longo aqui o meu texto, né? Mais de 18 minutos. Eu queria fazer um texto de 10, 10 minutos, né? Mas não tem como. É um tema muito palpitante. Então, olha, pessoal, o irmão Francisco foi muito bem no debate, foi cortado todas as vezes que estava raciocinando, né? Pelo menos a maioria das vezes foi cortado e foi para debater com um, debateu com dois, mas a verdade sempre aparece, né? E hoje tem a internet para mostrar o outro lado. Bom dia a todos. Que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Tchau, tchau, tchau.